A Casa do Alentejo também teve uma noite dedicada ao 25 de abril. Foi uma noite de festa no restaurante O Sobreiro, um espaço da Casa do Alentejo dedicado à degustação de refeições regionais. O 25 de abril continua vivo na comunidade, mas a Relações Públicas Rosa de Souza adoraria ver mais a juventude envolvida. A revolução dos cabos é a liberdade de Portugal e é sempre para nós agradável comemorar esse dia. Sim, a juventude, a maior parte deles que nasceram depois disso, muitos deles nem sequer sabem o que é o 25 de abril. O que eu acho que os pais deviam educá-los dessa maneira, porque eu tenho uma filha que já nasceu depois do 25 de abril e eu tenho incutido à minha filha e explicado-lhe sempre o que é o 25 de abril em Portugal, embora ela nascesse aqui. O palestrante da noite foi o professor Abel de Andrade Nunes. Bom, é claro que com todos os acontecimentos históricos, perdem um bocado de credibilidade com o tempo e perdem a relevância. Mas o 25 de abril continua a ser um momento muito histórico, enfim, na comunidade portuguesa, porque nós não estávamos lá quando aconteceu. E depois também há mais que uma perspectiva para avaliar da importância socioeconómica, política, filosófica. Do 25 de abril, o derrube de uma ditadura que estava caronchosa, como Figo Maduro e que ia com facilidade, não é? De maneira que eu acho que nós, em certo aspecto, os portugueses, temos muito orgulho, nesta maneira, em que fizemos uma revolução, impusemos o Estado de Direito, uma democracia, onde os parlamentares têm todos os poderes para decidir os futuros da nação, enfim, a ditadura que estava lá quase há meio século, enfim, teve que cair, teve que cair. Eu hoje vou me dedicar mais ao aspecto socioeconómico, a situação socioeconómica de Portugal antes do 25 de abril. O crescimento económico na data de 60, o investimento na educação, enfim, Há diversos fatores que são parte integrante do fenómeno do 25 de abril. Sei que a gente esteja a referir-se essencialmente aos militares, à intervenção militar, às colunas militares, etc. Eu vou aproximar, a minha abordagem é mais académica hoje. Essas duas senhoras estão a discutir o repertório da noite. Vamos a repensar o 25 de abril. O que é que vai ser a apresentação? O que é que eu represento? As cantigas do 25 de abril. A Gaia Vota, também. São umas, vamos cantar umas quatro. Qual é a mais bonita? Para mim são todas bonitas. Deve ter alguma, não? Hã? Deve ter alguma, não? Sei, gosto muito desta. Propõe-la das vermelhas. É a primeira vez que eu vou cantar. Isto porque elas fazem parte da atração. O evento contou com a participação do grupo coral da Casa do Alentejo. Nasceu em abril e nova primavera. No trabalho doi nasceu mais amor e como defensor para a nossa terra. No trabalho doi nasceu mais amor e como defensor para a nossa terra. Alentejo luta como... Correio da Manhã, Canadá Televisão, 24 horas por dia no canal 893 da Belfive. Agora também na Siri TV. Todos os domingos, entre as 11h30 e o meio-dia, acompanhe a CMC TV com reportagens da comunidade, entrevistas, entretenimento e muito mais. CMC TV agora também na Siri TV. Mais televisão, melhor televisão.